O debate de hoje revelou as várias visões sobre a nova lei anticorrupção, a importância que ela tem, o alcance, as dificuldades, a complexidade da aplicação da lei e os desafios que se tem pela frente, tanto de interpretação como de aplicação da lei, para que realmente ela tenha um efeito grande. Essa lei, ela reflete a adaptação do Brasil às melhores práticas internacionais no combate à corrupção, ela coloca o Brasil em sintonia com o que há de mais moderno no mundo e ela trará consequências muito positivas no futuro próximo. É uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento que depende de alguns incentivos para que isso ocorra. As multas severas, as sanções muito graves que a lei prevê são alguns desses incentivos e também os programas de conformidade, quando realmente se adaptarem ao que é necessário para que a lei tenha efetividade, vão ter um impacto muito grande, porque as empresas vão ter, inevitavelmente, que criar mecanismos internos de controle da integridade dos seus procedimentos, dos seus métodos, das suas ferramentas, das suas contratações. Isso vai, naturalmente, ter um efeito pervasivo por toda a sociedade. Ao mesmo tempo, também, a questão do programa de leniência, como ele é adotado no mundo inteiro e não é nenhuma invenção brasileira, ele acaba tendo um impacto muito grande, porque ele permite que, através do incentivo à delação premiada, não deixa de ser isso, haja a possibilidade de detecção de alguns ilícitos que são muito difíceis Antes de serem efetivamente detectados, o risco de punição passa a ser tão grande que convém, então, alguém, algum dos participantes do esquema ilícito aderir ao programa de leniência. A lei, ela muda o paradigma na medida em que ela responsabiliza a pessoa jurídica por atos de quaisquer de seus prepostos dirigentes ou não. E isso realmente muda o cenário, na medida em que a responsabilidade é objetiva por atos praticados por quaisquer dos agentes, dos funcionários, da empresa, não apenas seus dirigentes. E isso muda, naturalmente, toda a percepção do que é o ilícito, da responsabilidade, do risco que se corre ao praticar a corrupção. A aplicação da lei, naturalmente, fará com que essas dificuldades de interpretação sejam resolvidas na prática. Os tribunais darão resposta aos desafios maiores e, certamente, haverá um círculo virtuoso. A aplicação desta lei, em conjunto com a lei de improbidade administrativa, com a lei do CAD, com a lei da lavagem de dinheiro, que são todas as leis que se imbricam e se complementam, ela fará com que o quadro da corrupção no Brasil diminua sensivelmente.